Há quatro anos que eu passo por uma reconstrução pessoal, lettering e essa reconstrução tem tudo a ver. Eu conheci a Carol pelo Instagram e no mês de julho eu participei da jornada. No final dos cinco dias ela nos ofereceu o curso e assim, não hesitei em nenhum momento em fechar, porque mais do que um curso de lettering eu percebi que ela estava me dando a oportunidade de uso de uma ferramenta de evolução. Em um mês de treinamento eu já percebo uma diferença muito grande, tanto na minha letra, que ela está mais firme como em mim mesmo na autoconfiança e na minha ansiedade, que diminuiu muito. Então, nesse percurso dos 30 dias, eu percebi o seguinte, não é o resultado do processo que é o diferencial do curso, é o processo no todo. Gratidão, Carol! Oi, eu sou Leandra. A minha letra era totalmente irregular, ora para a direita, ora para a esquerda, era pequena, era grande, não tinha uma simetria e eu achava maravilhoso todo mundo que escrevia aquela letra maravilhosa. Mas com 54 anos de idade eu achava que não tinha mais como mudar e com a jornada a Carol me provou que pode. Hoje o meu desafio é físico. Eu tenho uma lesão no polegar direito e de vez em quando ela incomoda bastante. Mas no curso, logo no início do curso, a Carol ensinou para a gente alguns exercícios, alongamentos, para as mãos, para os dedos, braço. E eu tenho usado, isso tem me facilitado bastante. Isso tanto para escrever quanto na minha vida cotidiana. Minha maior conquista com o curso, além da letra maravilhosa que eu tenho, foi o controle da minha ansiedade e olhar para mim com muito mais amor. Esse foi meu ganho. A minha filha, ela fala, mãe, você está tão mais focada, você fica tão mais feliz quando você faz seus treinamentos, você consegue agora rir de você, das suas falhas. E é isso, a gente também aprende no curso, é você olhar para você com mais zelo e entender que não existe certo ou errado, existe amor. Se você faz com amor, existe um resultado e é sempre positivo. Eu trabalho no fiscal de uma panificadora, então eu trabalho com notas, impostos e etc. E aí o meu coordenador pediu um relatório de um cliente. E eu fiz esse relatório na capa, eu fiz um letra e enviei. Passou um dia ou dois, eu fui chamada no escritório e me apresentaram o cliente. E esse cliente veio me parabenizar, porque ele não conseguia relacionar a letra a uma pessoa que trabalha com fiscal. Interessante isso. E eu fiquei muito, muito orgulhosa de mim. Pela letra, todas as pessoas que eu mostro a arte, elas gostam muito, falam, pô, Leandro, que bacana, você consegue, você conseguiu, a sua evolução é vista. Isso é muito legal. E pessoalmente também, o que para mim é mais bacana, é a minha filha. A minha filha, ela fala, mãe, você está tão mais focada, você fica tão mais feliz quando você faz seus treinamentos, você consegue agora rir de você, das suas falhas. E é isso, a gente também aprende no curso, é você olhar para você com mais zelo. E entender que não existe certo ou errado, existe amor. Se você faz com amor, existe um resultado e é sempre positivo. Nossa, para mim foi, para mim foi e está sendo. À medida que eu passei os módulos, que eu vou acompanhando as lives, cada live que a gente faz, cada prática que a gente tem nas lives, para mim, assim, tem sido ferramentas de evolução pessoal, de reconstrução, reestruturação. Veio para mim esse curso na hora certa, no momento certo. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu consigo falar com vocês, com certeza tem a ver com o curso que eu estou fazendo. Eu me sinto super bem, é super gostoso, né, você ser elogiada. E hoje eu consigo transferir para a minha letra a emoção. E eu consigo ver também quando eu já estou desestabilizada. Então eu entro no processo de meditação. É isso aí, eu estou satisfeitíssima. E eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E eu estou aqui, eu estou aqui. Obrigado.